Música Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente em TV Guaratuba e através do Pá Filmes, também aqui no Santuário Nosso Senhor Rocio. Ontem foi a festa da ascensão de Jesus Cristo. Ele voltou para o Pai. E nós sabemos que em primeiro lugar fez isso para mostrar que isso é nosso futuro. Ele vai mostrando que Ele, fazendo isso como pessoa humana, vai levar a gente junto. Isso que é promessa. Se Ele tivesse ficado aqui, a gente ia ficar pensando, mas nós vamos ficar aqui eternamente e o que vai acontecer? Então por isso Ele voltou para o Pai. Mas tem outro lado dessa questão que Ele falou para nós. Eu volto para o Pai porque se não vou, eu não posso mandar o Espírito Santo. Eu vou para poder mandar o Espírito Santo para nós. Agora, o que é o significado disso? Jesus morreu, ressuscitou. Ele não ia morrer mais. Ele podia ter ficado aqui. Mas se Ele tivesse ficado aqui, nós iríamos sempre perguntar para Jesus. Oh Jesus, o que vamos fazer agora? E Ele voltou para o Pai para que nós pudéssemos ter a mesma experiência que Ele tinha. A experiência do Espírito Santo na sua vida. Ele recebeu o Espírito Santo no Rio Jordão, no dia do batismo. E nós recebemos o Espírito Santo no dia do nosso batismo. Mas Jesus foi 40 dias no deserto para entender o que é que aconteceu com Ele. Será que nós buscamos este encontro com o Espírito Santo na mesma forma? Porque para nós temos desde criança, desde pequena. E muitas vezes nós esquecemos. Vamos ser bem honestos. Esquecemos o Espírito Santo. Rezemos para Deus Pai, para Jesus, né? Muitas vezes para Maria também. Mas esquecemos o Espírito Santo. E para Jesus, o Espírito Santo foi o centro de toda a sua pregação, toda a sua missão. Porque quando recebeu o Espírito Santo, aí Ele também recebeu a possibilidade de fazer os milagres, a possibilidade de pregar e a possibilidade de aceitar morrer na cruz. Como sacrifício para todos nós. Então, Jesus fez tudo o que Ele fez como pessoa humana com o Espírito Santo. E Ele quer que nós aprendamos a mesma coisa. Que nós aprendemos o que quer dizer o Espírito Santo em nossa vida. E não ficar dependendo de Jesus, mas conseguir seguir o exemplo dEle, que é abrir novo caminho em nossas vidas junto com o Espírito Santo. Exatamente como Jesus fez. Se Jesus tivesse ficado, nós iríamos ficar dependendo dEle. Jesus voltou para o Pai para nos dar a nossa independência. Para nós ficarmos assumindo a nossa vida junto com o Espírito Santo. Porque se Ele tivesse ficado e continuava sempre decidindo tudo para nós, nós não iríamos chegar à maturidade de ser independentes. de conseguir viver a nossa liberdade. Então, Jesus deixou para nós a sua obra. A obra da redenção. Colocou em nossas mãos. Ele não deixou muito detalhado como fazer. Ele deixou a Eucaristia, deixou a ideia da confissão, perdão dos pecados, a visão do serviço, do amor. Deixou isso para a gente ver como é que nós vamos fazer. Então, para nós, neste tempo da ascensão de Jesus, é importante, enquanto que estamos preparando para o dia da Pentecostes, lembrar e pensar sobre nosso relacionamento com o Espírito Santo. Tem gente que acha que ter o Espírito Santo quer dizer que vai ficar pulando e gritando e caindo no chão e tudo o resto. Não é isso. O profeta, no Antigo Testamento, na caverna, achou Deus na brisa calma. E o Espírito Santo em nossas vidas fica no mesmo. Está presente. Não vai nos dominar. Não vai nos jogar no chão. Porque a liberdade é parte essencial do amor. Ele nos orienta e Ele está presente. Então, nosso contato com o Espírito Santo é dentro do nosso coração. Falando, Pai, Ele, exatamente o que está passando em nossas vidas. O que nós sentimos. Se estamos bem, se estamos mal. Se estamos bem, vamos agradecer a Deus, Pai, através do Espírito Santo. Se estamos mal, vamos pedir ajuda. Se estamos em dúvida, a nossa iluminação, quem é pai e mãe, a iluminação para saber como lidar com essas crianças, como educar essas crianças para ser pessoas adultas, maduras, que conseguem achar e criar sua felicidade. É uma responsabilidade muito grande ser pai e mãe. E perante essa responsabilidade, nós temos a iluminação do Espírito Santo. Porque Jesus fez milagres com o Espírito Santo e nós também podemos. Mas nossos milagres são os milagres do amor. Ficar feliz no casamento hoje em dia não é fácil. Ficar feliz no casamento exige a capacidade de amar. Mas essa capacidade de amar, o mundo não ensina. Nós não estamos preparados para o casamento pelo mundo. Estamos preparados para o casamento pelo Espírito Santo, que nos ensina a amar. Então, o milagre do amor. Duas pessoas que conseguem dar sua vida um para o outro, para sempre. Não pensando que vai ser tudo beleza, todo tempo. Mas sabendo que vai ter problema. Sabendo que vai ter dificuldade. Mas enfrentando isto junto um com o outro. Confiante na presença do outro. Acreditando um no outro. Isso é milagre hoje em dia. E é um milagre que o Espírito Santo nos oferece. A capacidade de viver amor. Mesmo quando não queremos. Mesmo quando estamos cansados, desanimados, tristes, com raiva. Viver o amor em cada instante de nossa vida. Então, nesse tempo antes de Pentecostes, vamos lembrar a importância que o próprio Jesus deu para o Espírito Santo que nós vamos receber e que nós recebemos no batismo. Ele fez questão de dizer, eu volto para o Pai para que vocês conseguem ter o mesmo Espírito Santo que eu recebi. E conseguir viver neste amor que eu ensinei. Então, para nós, é tempo de refletir. Será que realmente acredito no Espírito Santo que eu tenho? Será que tenho contato com esse Espírito Santo no silêncio do meu coração? Nas minhas próprias palavras, expressando o que está passando comigo, que é melhor a oração que podemos fazer individualmente. Vamos acreditar. Vamos colocar nossa esperança, nossa confiança no Espírito Santo que Jesus oferece para cada um de nós. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Goodbye. Bye. Legenda Adriana Zanotto